Gente, 3 horas da manhã e do nada um cara muito louco, tudo de preto, deixou uma coisa aqui pra mim. A gente tava olhando pela câmera aqui e deixaram isso aqui pra mim. É um lanche do McDonald's isso. É um McDonald's feliz. Será que é algum fã? Não sei, só faltava. É um presente, eu vou ficar feliz se for. Vamos abrir. Vamos aproveitar, ué. Se for presente, o Venete vai comer, o Venete não vai achar ruim de ganhar uma comida. Acende a luz pra mim aí. Eu não vou achar ruim de ganhar comida, um alimento, né? O Venete vai ficar feliz. Ô, gente, porque muitas vezes alguém deixa alguma coisa aqui pra gente e sai correndo. É, às vezes é só um presente. É um lanche, quiseram deixar um lanche pra gente. Vinícius, eu acho que deixaram aqui pra gente, porque sabe que você come muito, daí o Venete tá lá, ó. Então daí que eu vou comer. Grava pra mim. Eu tô até comendo a coquinha aqui, gente. Eu não podia fazer propaganda, mas tipo, fazer, né? Fazer o quê? Vinícius, a pessoa deduziu que a gente tava gravando e deixou isso aqui e saiu correndo. Meclanche, portanto. Eu nem lembro de uma vez que eu comi um Meclanche feliz. Porque Meclanche feliz é aquele lanche de criança, que vem brinquedo, né? Mas é maior, caro também isso aí, né? Ah, é caro, mas é gostoso, né? Às vezes a gente pode se dar o luxo, mas faz anos, anos. Acho que desde quando eu era criança que eu não comia esse lanche. Eu como outro lanche do médico. Nossa, Vinícius, eu lembro que eu comprava pra vocês e vinha brinquedinho. Será que eu abro? Se não for lanche, se for pegadinha. Ai, Vinícius. Com um pedaço de cocô aqui dentro, alguém tiver que fazer uma pegadinha comigo. Ai, credo, eu tô com medo. E se for alguma bomba? Vinícius, eu tô com medo. E se for algum, sei lá, algum veneno, sei lá, alguma coisa? Aí eu não como, Vinícius, as coisas que deixa assim, não. Ah, mas é comida, a gente não pode desperdiçar comida, né? Ai, mas eu não como, não. O que é isso, parça? O que é isso, Vinícius? O que que eu te falei? Parça, é o hug-hug no lanche. O que que eu te falei? Coisa boa que não era, Vinícius. Tava bom demais pra ser verdade. Eu achei que eu tinha ganhado um lanche de presente e é um hug-hug. O que que eu te falei, Vinícius? Que isso daí tinha coisa, sei lá, de veneno. Olha lá, é um veneno mesmo, o hug-hug. Parça, é o Mc Lanche feliz do hug-hug. Vinícius, quem que deixou isso aqui? É alguém que quer realmente que você come isso. Primeiro foi a poção, depois foi o boneco. Agora a comida do hug-hug. Ou essa pessoa que tá me infectando de alguma maneira, me possuindo, ou sei lá, fazendo uma feitiça comigo, ou vários avisos do hug-hug pra mim. Ai, Vinícius do céu, não tô gostando disso. É melhor a gente chamar a polícia. Não cheira não, Vinícius. Vai que você vira hang-hang. Tem cheiro de comida mesmo. Mas por que que essa pessoa tá fazendo isso? Ou será... Pera aí, deixa eu sentar aqui. Ou será que essa pessoa... Batata, gente. Tem batata. Será que essa pessoa tá vendo tanto de vídeo que você tá postando, que tá acontecendo com você e ela tá querendo brincar com a sua cara? Tentando te assustar, Vinícius. Pode ser? Não pode? Não sei, Alitinha. Eu tô achando aqui alguém que tá querendo te assustar com a imagem do hang-hug. Olha, agora é um McDonald's. Será que eu não como ou não como? Eu como ou não como? Abre aí, pra mim ver. Eu mando uma coquinha que eu tô até nervosa. Agora eu tô até seca, gente. Abre. Ai, fi, eu tô com medo, Vinícius. Não come, não. Deixa eu ver o que tem dentro. Ai, Vinícius, o que é isso? Hambúrguer de um píclic. Será que... Vinícius, cheira. Será que isso daí é... Não tem nenhum queijinho. Só um hambúrguer de píclic. Vê se é... Vê se é ketchup mesmo. Vê se não é cheiro de sangue. Parece ser ketchup mesmo. Eu arrisco a comer? Vinícius, eu acho que é melhor não. E uma batatinha? Vinícius... Que em casa eu vou comer? Vinícius, por favor. Se você virar bicho, o que eu faço sozinha? Você foge. Mas eu não posso deixar de comer por causa do hang-yang. Ô, Vinícius, a... A guludice é pecado? O que eu posso fazer, Letinha? Aí, filanço. Dá mal. Olha essa mordida suculenta, ó. Ai, Vinícius. Não, Vinícius. E se tiver sangue? Ai, gente. Se o Vinícius virar hang-yang, eu não quero nem saber. Eu vou sair correndo. Eu vou te deixar aqui sozinho. Que delícia, meu! Gente, acho que até agora tá normal. Obrigado, hang-yang! Gente, eu tô achando que... Uhul! Vinícius, você tá bem? Eu amo comida. Eu sei. É por isso que a pessoa te enviou. Come também. Não, muito obrigada. Come! Nunca na minha vida. Eu não gosto. Ainda bem que eu já não gosto disso mesmo. Mas qual o problema de você comer? Eu não. Vai que me dá caganeira a noite inteira. Com batatinha. Eu não. Não quero sair do banheiro. Ó, com batatinha lá. Gente do céu. O que que comida não faz com essas pessoas? Que delícia, meu! Ô, Vinícius, então realmente... Não é nada demais. Eu acho que é só algum venetinho que gosta de assistir os vídeos do hang-yang. É, irmão. Que mandou? É, eu também tô achando. Vamos esperar uns minutos, velho. Gente, daqui uns minutos o Venet volta pra vocês pra mostrar se aconteceu alguma coisa ou não. Tá o Tiago me chamando. Tchau. Toma, toma aqui, ó. Grava você. Então, Vinícius, o Venet volta em meia hora. Se não acontecer nada é porque não vai acontecer nada mesmo. Tchau, gente. Tchau, e eu vou sair correndo, que eu não sou doida. Tchau, gente. Venetinhos, mano. Eu comi o lanche faz uma hora mais ou menos. E eu tô ouvindo barulho agora. Eu tô com medo. E se for o hang-yang que tá vindo aqui me pegar, se ele tá com raiva, às vezes o lanche nem era pra mim, às vezes o lanche era pra ele. E se ele pediu um iFood no mundo dos monstros lá e o lanche chegou aqui no mundo real. E eu comi o lanche dele, parça. Agora eu tô ouvindo vários e vários barulhos aqui. A cortina tá alta ali. O que que tá acontecendo? Será que tem alguém ali atrás? Ô, mãe! Mãe! Eu não tô aqui, não! O que que você tá fazendo, mãe? Vinícius, você tá bem? Você tá fazendo aí? Vinetinho, Vinícius, eu tô com medo do Vinícius. É seu estômago fazendo barulho. Vem pra cá. Eu tô com medo aqui. Eu preciso de ajuda agora. O hang-yang deve tá por aqui. Eu tô, mas eu tô com medo agora porque eu tô ouvindo barulho. Ah, então eu vou ficar aqui mesmo. Ah, você tá ouvindo, ó. Ouve. Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Oi, Vinícius. É, aqui, parça. Eu vou ouvir o que que tá acontecendo. Vinícius, não abre. E se for alguém, Guilherme, sei lá? Tá preparada? Pode abrir? Um, dois, três e... Ai, parça! Oi, Guilherme! Bate nele! Bate nele! O hang-yang não sente dor, parça. Parece que ele não sente dor. Fala o que que você quer, logo, eu sou o... O hang-yang, o que que você quer, parça? Vai lá! O hang-yang! O hang-yang, o que que você quer, parça? Quero o meu lanche! Que lanche, parça? Eu comi tudo, duro, caralho. Eu sabia que eu não podia comer. Quero lanche! Você comeu o meu lanche. Então, quer dizer que você me invocou. Eu que era o meu lanche, agora! Deus, parça, e agora? Eu falei pra você. Só tinha um. O que que a gente vai fazer? Carga agora o lanche, dá pra ele. Só daqui duas horas, mais ou menos. Ai, eu falei pra você. Deus, meu... O meu filho agora! Não é possível, parça. A pelúcia era o filho dele. E você pegou o filhinho dele. Mas por que que ele foi parar na minha casa, então? Vai dar agora, ou eu vou sumir com quem da sua família? Ai, parça, eu vou sumir, que não suma comigo, então. É o alfantinho. Vou correr, parça. Dá a volta, dá a volta. O que 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 é o hang-yang é burro? Olha ele lá. Foge! Corre, Letinha! Foge! Vocês têm 24 horas pra devolver meu filho. Se não, eu vou voltar aqui e vou acabar com todo mundo. Inclusive, eu vou acabar com aquele tal de mamute congelado. Letinhos, hoje nós estamos aqui com uma coisa muito bizarra que eu já vou mostrar pra vocês. Mas só depois de vocês deixarem o seu like e se inscreverem e ativarem o sininho de notificações, porque tá saindo vídeo muito top todos os dias às 6 horas, beleza? Então, Letinhos, mande também esse vídeo pra todos os seus amigos pra gente chegar em 1 milhão de inscritos, que falta muito pouco. E, gente, hoje nós estamos aqui com o McLancho Feliz do Pânico. Isso mesmo, gente. Pra quem não sabe, o Pânico é aquele assassino, aquele serial killer dos filmes, que ele invade as casas com uma faca e sai pegando todo mundo. Peraí, ele é um serial? O Souto vai comer ele? Serial. Então, serial. Killer. Serial killer. Assassina em série. É a marca do serial. Gente, pra quem não sabe, tá saindo um filme agora do Pânico. Tá estreando agora um filme do Pânico muito top. E por coincidência, o Venet encontrou esse lanche do Pânico. Eu espero que seja coincidência, né, Venet? Mas, já que o Venet não pode ir pra nenhum desafio, porque o Venet não tem medo de nada, porque o Venet é o brabo, nós vamos descobrir o que faz esse lanche. Nós vamos pegar e comer esse lanche, né, pra ver o que ele faz. O que ele faz, eu já até te falo. Qual será que é o poder desse lanche? Será que ele é mal suado? Vai te dar uma dor de barriga e você vai ficar com a bocôna aberta e morrer. Antes de suar, né, porque vai que a gente come e ele aparece e vai dar uma só uma dor de barriga. Pode ser também, igual aconteceu com os outros. Pra quem não assistiu os outros vídeos do Vinicius, corre lá e assiste. Eu comi o do Hug Young e o Hug Young apareceu aqui. Aí a gente já comeu o da Kiss Miss e ela virou a Kiss Miss por 24 horas. Meu medo. Agora a gente já comeu o do Pânico, como que é, Ghost Face, eu não sei falar, gente, eu não sei o nome. Vamos descobrir juntos, gravando aqui pra vocês, o que vai acontecer. Já tô com medo, já. A gente não tem medo de nada, porque o Venet é o brabo, né? É, o brabo. Então o Venet tá preparado. Então, gente, é esse bicho feio aqui, ó, com essa cara de morte, sei lá, esse bagulho bizarro aqui. Vamos abrir? Credo. Você vai comer. Vamos abrir aqui. Eu não vou comer nada, não. Acendi a luz. Vamos abrir, vamos abrir. Tá preparado? O que será que vai ser daqui de dentro? Um lanche. Eu acho que é um lanche. Só? Você acha que não vai ter nada? E se abrir ter um dedo cortado de uma pessoa aqui? Ou escorpião. Ou uma mão inteira? Porque é um assassino. Eu tô com medo. E aí? Eu também. Medo nada, não medo de nada. O Venet não tem medo de nada. O Venet é o brabo. Não, não é nada. Você tá com medo assim, o Venet não é brabo, não. Barça! Deixa eu ver. Isso é sangue? Ai, Vinícius, credo, que nojo. Parece coisa de sangue. O que é isso? De nariz. Ai, Vinícius, credo, que nojo. Nossa, Vinícius, joga isso no lixo, Vinícius. Eu acho que não é não, acho que é ketchup. Ai, Vinícius, você tá cheirando, que nojo. É ketchup. O que? Mas, por que o ketchup é desse jeito? Será que ele tava simulando o sangue? Ai, Vinícius, alguma coisa que ele deve ter feito isso aí, ó. Já pra aprontar com você. Venetinho, isso aqui eu acho que é uma simulação de sangue, porque ninguém faz uma lambuzeira dessa de ketchup. Eu acho que é tipo uma mensagem subliminar que eles tão querendo passar pra gente. Eu acho que ele tá querendo... É, gente, porque olha isso aqui. Olha isso, gente. Credo, que nojo. Então vai, Vinícius, o Venet vai riscar comer. Vamos, vamos. A coisa que o Venet mais gosta de fazer no mundo, só eu não gosto de comer lanche amaldiçoado pelos monstros, né? Você tá aproveitando pra comer o lanche e a batata, é isso sim. Tá com o mesmo sabor? Sabor de lanche, de batata. Não tem mais nada? Com muito ketchup. Tem tanto ketchup aqui que eu consigo passar na caixa, ó. E Vinícius, ele colocou a mão aí, Vinícius. Que nojo. Será que ele não colocou a mão? Deixa eu ver. Mais ketchup, parça. Algo não está certo. Algo de errado não está certo. Dentro também, ó. Ai, credo. Quê? Não, muito obrigada. Quer riscar? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Quer te ofendido? Deve estar podre isso aí. Deve estar podre isso aí. E aí? Com gosto de estar velho. Então, Vinícius. Deve ser lá da fenda dos biquíni do Bob Esponja. Do Siri lá. Tá com gosto, gente, de coisa guardada. Sabe, tipo, cheio de roupa no guarda-roupa. Velha, pá, guardada. Que você não usa há muito tempo. Gosto, é... De nafetalina. Hã? Nafetalina. De papelão, uma coisa assim. Eu acho que isso aqui deve ser muito velho. Ele deve ter armazenado lá por muito tempo. E aí, tá, tipo, podre. Ele pegou, jogou, que é de chuva, assim, com a sangue e riou pra gente. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Descobrir o que é que vai acontecer com a gente. Qual será que é a maldição que tem no lanche do pânico? Eu já nem falo mais nada. É nenhuma teoria. Eu acho que vai... Ele vai aparecer, Vinícius. Bom, se bem que eu não comi muito, né? Só comi um pouquinho de batata e deu uma mordida só no pânico. Eu acho que ele vai aparecer. Mas o que ele faria com a gente? Matar a gente? Ele vai te destruir, Vinícius. Porque ele já tá... Ah, o Don, o Venete é o brabo, ó. Ele não te conhece ainda? É a primeira vez que ele vem aqui? Lamentável. Deberia precisar quem que é o Venete. Porque o Venete é o brabo. E será que ele vai vir mesmo? Eu acho que ele não faria... Eu acho que não. Não é do nada. Porque o Pânico é um serial killer. Ele não é um monstro. Ele não tem superpoder, eu acho. Tem poder de assustar a gente. Igual um fantasma. Então... Aí eu falo, tipo, o Huggie, que ele consegue se teletransportar pra cá. Ele tem um portal mágico. Entendeu? Eu acho que esse monstro aí é uma pessoa normal. Entendeu? Que... Sei lá, tá assim, transformou nele. Porque Kess ou morreu e voltou. Eu tô ouvindo barulho, você ouvindo? Ai, ai, ai. Não começa com rolo, não, gente. Mas eu não sei se os cachorros. É um barulho bem baixinho. Ai, não começa com rolo, não, gente. Você ouviu? Não, eu não quero nem ouvir. Ai, Vinícius, agora eu tô ouvindo, Vinícius. Gente, agora a gente vai ter que pegar, então, e ir atrás. Porque o Pânico, ele é um assassino. Como eu falei, ele não consegue se teletransportar. Então é só a gente trancar a casa toda que a gente vai se proteger dele. Porque ele não vai conseguir entrar aqui dentro, entendeu? Ô, Vinícius, eu vi num filme que ele anda com um machado ou uma faca. Eu ando com um facão. É, então eu não vou não atrás. Você tá louco, Vinícius? Gente, a gente vai trancar a casa inteira e a gente já volta pra atualizar vocês. Não, Vinícius, eu não vou ficar trancada com esse polvo, não. Fica desse bicho, não. Ah lá, Vinícius! Ai, a gente tem que trancar a casa toda. Vamos logo. Não, toma aqui, Vinícius. Vamos, vamos, vamos. Não, foi bom. Vinícius, então o Vinícius já trancou a casa inteira, mano. Porta fechada. Janela ali tá fechada. Olha, eu abri a cortina pra poder ficar olhando, pra ficar olhando o quintal, sabe, gente? Porta fechada. Abri todas as cortinas pra mim poder ter visão do quintal. Pra ver se passa alguma coisa, algum vulto, se o pânico passa, entendeu? Tudo. A única que eu não precisei trancar, gente, foi aquela ali, porque aquela ali tem grade de ferro. Então eu deixo ela aberta, que aí melhora o barulho. Qualquer coisa que eu ouvi lá fora vai entrar com mais facilidade, porque vai tá aberto. Então a gente aproveita isso. Isso, porque essa daqui não tem grade. Então, Vinícius, o barulho continua. Mas, pelo menos a gente tá protegido aqui dentro. Qualquer coisa a gente chama a polícia, porque como eu disse, não é ladrão. Ai, Vinícius! Olha pra trás! Vinícius, eu vi um bicho passando, Vinícius! Eu vi um vulto ali, o que que é aquilo? O que que você viu? Eu vi um vulto preto passando. Eu também, Vinícius. Eu vi um bicho passando, sei lá, um monte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, Vinícius do céu! Corre, Vinícius! Não tem nada. Olha o barulho, Vinícius! Tá ouvindo o barulho? Vem, Vinícius! Vamos pra fora ver, vamos pra fora ver. Corre, Vinícius, corre! Vai, Elidinha, vai, Elidinha. Mas vai com cuidado, vai com cuidado. Você tá ouvindo, Vinícius? Vinícius, eu vi um barulho, Vinícius. Elidinha, como que a gente vai fazer agora? Eu não vou descer lá. Eu também não, Vinícius. Tinha que ter alguma coisa. Pega aquilo ali! Pega dentro de casa! Pega dentro de casa! Elidinha, a gente tá aprendendo pra fora de casa. Mas como que a gente vai entrar agora? Ele é um assassino que vai matar a gente. Pô, é isso que a gente vai fazer? O que que você quer com a gente? Vinícius, eu falei pra você, Vinícius. Como que a gente vai recuperar a casa agora? Vinícius, você comeu o lanche, Vinícius. O lanche era amaldiçoado também. Né, Chinhos, aí a gente vai ter que borrar um metroteio pra poder recuperar a nossa casa, porque a gente tá no quintal, na parte de fora. Na parte de fora de casa, ó. Vinícius, ele vai pegar todo mundo, Vinícius. Acabou, Elidinha. Ferrou. Eu não vou enfrentar um assassino. Vinícius, vou ser muito breve. O Vinícius tá com três lanches aqui que o Vinícius tá com muito medo de comer, parça. Porque se comer esses lanches, alguma coisa assustadora vai acontecer. Porque não são McDonald's normais. São lanches possuídos. São lanches mágicos, feitos com poções de algum monstro. Maluco, de onde que tu tirou isso, velho? O Vinícius sempre compra as minhas coisas lá na Deep Web. A gente compra uma caixa misteriosa, seleciona o título que a gente quer e eles mandam. Então, tipo assim, alguma coisa vai acontecer se a gente comer esses lanches. E eu vou tentar. Alguma coisa relacionada a monstros. Eu duvido. Eu acho que o máximo que pode acontecer você come e nasce um braço novo, assim, no negócio. Esse é o brabo que tem três bravos. Já pensou? É, fica lindo. Gente, olha aqui minha cara. Sabe por que eu tô fazendo assim, ó? Porque Venete, lá vem Venete com o negócio de lanche. O Venete é brabo, fio. Então, ó, tem três lanches e três pessoas. E eu tô com fome. Eu posso comer dois, se alguém quiser. Então, o que a gente vai fazer? Cada um vai comer um. Ah, um só? E cada um vai ter a sua consequência. Ih, rapaz. Você tem coragem? Eu sinto muito. Eu vou gravar porque eu não vou comer. Mas essa é a consequência de tipo o quê? Vai ficar de castigo? Não, eu não sei o que vai acontecer. O que tem aí? Ai, o que é isso? Eu acho que é lanche. Ai, Leda, parece que tá... Não, no meio. ...bofado. Tia, o que é isso aqui? Cebola? Deve ser. Eu espero que você ia ser a cebola. Um vinagrete. Pedaço de unha do... É a vitrama do bicho que ele raspou. Não tenho nem ideia. Ah, eu vou desistir. A gente come. Vem cá, Leda, Tio. Aqui tá o da Elidinha. Não, eu não vou comer. Vai, Leda. Tô com vontade de vomitar. E aqui tá o do Matheus. Não. Abre aqui, abre aqui. Não, eu vou abrir. Tá aqui, Matheus. Abre lá. Já que são tudo iguais? Nossa, mas já... Caraca, tá umainda mordida numa outra. É bom. É bom. É bom. Cara, veio um arroz aqui. Ah, é cebola. Deixa eu ver. Um arrozinho grudado aqui. O que é isso? Deixa eu ver. Que nojo. Parece que a tarra amarela. Parece. Tá igual o seu. Não, muito obrigada. Eu tô de dieta. Não, não, não. Eu também, Leda. Vem comer, hein? Vem falar que tem que ter uma pessoa sã, consciência sã. Eu sou sã. Pode comer. Confia, confia. Pode comer, vai. Eu amo comer. Ah lá, já tá batendo. Já tá batendo. Comer é muito bom. E lembrando que o Venete tá resfriado. Tô gripado, Venetinho. Tô muito doente. É? Olha, Leda. Não quero não, não. Muito obrigada. Você tá participando, você tem que comer. Não, eu não quero comer. Você não pode fugir das consequências. Me dá um pedaço do seu. Não. Eu tô ligado em paz. Você não pode comer meu lanche. Segura. Eu não posso comer isso, gente. Eu não posso. Eu tô de dieta. Vai comer. Eu tô de jejum. Coma! Jejum. Coma! Credo! Ah não, Vinícius. Ah não, Vinícius. Vai, Elidinha. Não vai. Parece que eu vou até jogar pra fora o que eu tenho no estômago. Hum, delícia. É gostoso, vai. Elidinha, vai. Elidinha, vai. Elidinha, vai. Elidinha. Tá tentando enganar a gente, Elidinha. Vai, come. Coma! 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 Isso aí. Não, cabe não. Não gosto, Lu. Você comeu só pão, Elidinha. Tá bom. Não, come mais. Tem que comer mais. Tá com gosto de unha. Come, Elidinha. Tem que comer mais. Você tem que ativar. Você já comeu unha? É, você já comeu unha. Eu como unha. Você come... Eu não como unha. Eu não como unha. Eu como. Hum, novo. Tá, sabe o que que tá com gosto esse lanche? Não, o Guilherme falou uma vez e é verdade. Gosto de virilha azeda. Já comeu virilha azeda? Não, pai. Mas parece que tem um cheiro de virilha azeda. Não sei nem que é virilha. Viretinho, parça. O Matheus tá passando mal. Falei, eu falei pra você aqui nesse lanche. Gente, era três lanches. Ele pegou o lanche premiado, parça. Ele tá comprando o meu, um pedaço do meu. Só ele tá passando mal. Eu falei pra você. Ainda bem que eu senti que eu tava comendo. Meu Deus, o que a gente vai fazer com ele? Ele tá passando muito mal. O que a gente vai fazer agora? Ele vai pro hospital, meu filho. A gente vai ter que pegar e levar. Sei lá, é. Vamos levar, vamos chamar a ambulância, então. Ele começou a dar gases. Meu Deus, parça. O que é isso? O que é isso, parça? Ele vomitou azul. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. O que é isso? O que é isso? Ai, eu tô comendo nojo, parça. Ele tá saindo tudo azul. Até gases. Será que ele tá apodrecendo por dentro? Ele tá ficando podre por dentro? Ai, que nojo. Ele tá com dor de barriga. Ele vai fazer cocô azul também. Vamos chamar a ambulância, Liginha. Eu tô em choque. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo ir no meu... Ele vai virar um grande. Eu não acredito que seja um grande. Que eu... Sei lá. Liginha. Eu vou falar pra mãe do menino. Cadê ele? O Matheus sumiu. Matheus? Será que a poção evaporou ele? Ele evaporou, ele virou ar. Sumiu, fantasma. Eu vi, eu vi. Espera, Fimico. Eu vi uma vez que fica transparente, não. Invisível. Tão cutuca aí pra ver se ele tá aí. O Matheus. Não, não tá. O Matheus. Ai, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? Invisível. Não dá pra pôr a mão. Não dá pra gente sentir. A gente sumiu com o Matheus. Vamos atrás do Matheus, Fé? A gente tem que atrás dele. Não sei, pai. Tá acontecendo com o Matheus. Eu não sei o que tá acontecendo. O que é isso? O que é isso? O Matheus? Ele tá arrumando aí. O que é isso? O Matheus tá acontecendo? Ele veio de cima da casa. Ele tá andando estranho. Ele tá andando mó estranho. Cara, o que é isso? Ele tá com medo. Vai! Vai! Vai, vai! Se esconde. Se esconde. Se esconde. Não tô enxergando nada. Ai, meu Deus do céu. Se esconde. Se esconde. Apaga essa luz! Você fica aí. Eu vou ficar pra fora. Eu tô preso pra fora, Lidinha. Você tá sozinha! A Lidinha tá sozinha! Meu Deus, parça. O que é que eu vou arrumar aqui? Eu vou ter que ir lá, parça. Eu vou ter que ir atrás. Vamos mudar de esconderijo. O Benetinho tem que ir pra outro lugar. Pra onde que eu posso ir? Aonde que eu posso me esconder, parça? A Lidinha tá sozinha. O Benetinho, eu tô sozinho. Mãe! Mãe! Alô! Meu Deus, parça. O Matheus virou uma espécie de aranha assustadora. E sumiu com a minha mãe. Eu tô sozinho. O que eu vou fazer? O que tá acontecendo? Quanto tempo será que demora pra sumir essa poção? É pra sumir a magia dessa poção que foi feita no lanche mágico do McDonald's. Nossa, parça. Meu nome é Daddy Bomb Lance. Vou mostrar o próximo. Benetinho, vocês não sabem o que eu acabei de receber aqui, mano. E o pior, ninguém pediu nenhum tipo de lanche aqui. Você pediu lanche? Não, tô de dieta. Ninguém pediu lanche. Tá todo mundo fazendo dieta aqui pra poder emagrecer e tudo. E chegou o lanche aqui. E o pior de tudo, não é nem três horas da manhã. Porque geralmente quando acontecem essas coisas estranhas, são três horas da manhã. O Benetinho tá gravando por precaução. Porque pode só simplesmente alguém ter pedido errado e entregado no endereço errado. Então a gente tem que abrir e poder ver se é alguma coisa sinistra. Algum tipo de monstro, alguma coisa assim. Vamos abrir. Ninguém vai entregar lanche errado pra ninguém, Benet. Às vezes o entregador erra. Pessoas também são cedros humanos. A lanche tá caro pra ser errado. Vamos ver, Lady. Olha aqui, tá aí um suquinho. Tá um suquinho pra você. Suca. Ah, ficou gostei. E o lanche? Ah. Preparado, Lady? Ah, mas é que lanche feliz aí. Tá preparado? Todo mundo tá feliz. O quê? O quê, Benet? Olha isso. Batata. Não sei se tá vendo nada estranho aqui. Olha isso, mano. É, tá com cheiro ruim. Não cheira isso não. Pode ser uma poção. Vai pra sua nariz. Lady, olha isso, gente. Olha isso. O que é isso, mano? É sangue? Parece ser sangue. Você tem coragem de provar pra ver se é sangue? Eu não. Não, mano. Dá uma dedada pra ver se é sangue mesmo. O cheiro disso aqui tá ruim, é sangue, né? Tá cheiro de estragado, gente. Eu acho que isso não deve ser um engano. Porque ninguém entregaria um lanche assim. Se estragasse, o McDonald's seria processado. Então eu tô achando que isso realmente não deve ser do McDonald's. Tô achando que isso deve ser um dos lanches amaldiçoados e mágicos que a gente sempre recebe de monstros. A pessoa deve ter pego, usando o papel que ela compra, a lanche pra ela, fritado essa batata, colocado aí, jogado um monte de sangue que matou alguém. Não sei, Lady, eu tô achando que viria algum tipo de poção, magia pra gente comer e conseguir dar abertura pra algum monstro vir aqui. Meu Deus do céu, mano. Não falei isso não. Não tenho por favor. Eu não vou comer isso aqui, eu não tenho coragem. Olha aqui o que o Daniel tá falando. O quê? Mano, e se o Guilherme tá desaparecido, e se isso aqui for o sangue do Guilherme? Você acha que pode ser? Será? Eu não tinha pensado nisso. Bate nessa boca. Mas se isso for o sangue do Guilherme, então quer dizer que esse lanche é dos Guardians Bambam. Pode ser da Opila, pode ser do Jumbo ou de qualquer outro personagem desse jogo. Esse lanche pode ser alguma coisa pra gente dar abertura pra eles entrarem aqui de novo. Ou pra acontecer alguma coisa ruim com a gente, porque eles tão querendo fazer alguma maldade com a gente. Então eu não vou comer isso. Alguém vai ter que parar de comer isso? Gente, eu não vou comer isso. Vamos jogar fora. Eu não sou canibal não, menino. Eu vou jogar isso aqui fora. Vamos? Vocês não vão querer comer? Vamos jogar fora. É, Benete, cada pergunta aleatória. Então vai, gente, então vamos jogar fora. Vamos, vem comigo, porque eu não vou. Eu não tô nessa sozinho. Deixa eu pegar meu celular, qualquer coisa eu vou chorar por isso. Gente, o que é isso? Vocês tão ouvindo? Tô. Previsão ligada? A TV é ligada? O que é que ligou a TV? O que é isso? Mano, é os monstros. Como assim? Benete, o que é que ligou a TV? O que é isso? O que é isso, gente? Mano, é todos os personagens do Garda Fumambu. É o Pila! É o Pila! Desliga isso! Desliga isso, Alitinha. Acorda! Pega o... Pega o... Isso é um sinal real. Tem alguma coisa acontecendo aqui, mano. Tem gente na nossa casa! Ai, meu Deus, e agora? Vamos jogar isso logo fora, velho. Vamos jogar fora. Vamos. Então vai. Vamos jogar aqui. No lixo ali da cozinha. Vai, ali mesmo. Eu tenho isso aqui na cabeça de quem que estiver aqui na nossa casa. Meu Deus. Ai. Mano, eu tô com medo de ir a luz. Não, não. Vai rápido, vai rápido. Joga? Tá com medo de jogar? Tô com medo. Isso. Galera, agora? Gente, a gente tem que ir. Não tem nada pela casa. Quem ligou essa televisão? Tem que ter alguma coisa aqui. Alguém tem que ter ligado nessa televisão. Quem que fez isso? Quem que fez isso aqui? O guarda-roupa de pantasinha todo jogado pro chão, Alitinha. Gente, não tem ninguém no quarto, Alitinha. Quem que fez isso? É alguém que tentou se esconder aqui. Meu Deus, eu acho que ele tava procurando alguém. Será que a Alpila perdeu os ovos dela e ela tá procurando o ovo dela aqui? Ou o Jambo. É Jambo? Jambo Josh. E agora? Gente, olha isso. O Daniel é bundão? Eu tenho medo mais que tudo. É o bundão que a gente tem que tomar cuidado, né? Quem que ligou a televisão? Meu Deus, gente. Eu tô assustado. Ai, eu vou vir pra fora. Eu vou vir pra fora. Benetinhos, eu não sei o que pode estar acontecendo aqui, mano. Mas eu acho que os Guards of Bambão, o Jambo Josh ou Alpila devem estar muito friosos com a gente. Não sei o motivo até agora, nem por quê que ele pode estar atrás da gente. A gente não fez nada pra... Que isso? Atende, então atende, então atende Que isso? O que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada, o que ele tá falando? Gente, eu não tô entendendo nada A do bicho Você só pode, porque uma pessoa normal não falaria isso Eu acho que é o Jumbo Josh, porque eu imaginei ele é grandão Molengão, ele que deveria falar Sei lá o que Eu acho que é, gente Então isso provavelmente é o lanche do Jumbo Josh Não é o pila, o pila não tem nada a ver Então já descarta ali a minha teoria de que isso seria A que fizeram isso aqui pra achar o ovo da alpila Porque a alpila não é Se fosse o pila, ela estaria Mas será que ele não tá tentando ajudar o pila, achar o ovo dela? Não, eu acho que não É alguma coisa por trás Tem alguma coisa, gente Não sei o que tá acontecendo Mano, que sinistro E se ele estiver no fóton? E se ele estiver... Eu aqui no fóton, Penete Ele pulou, tipo... Pode ser, gente Aqui é a parte de cima da casa Tem um negócio gigante aqui dentro Que a gente nunca entrou Ele pode ter pulado daqui Caído aqui e derrubado tudo isso Ido pra sala Ligar a televisão Voltado E ir lá pra cima de novo Ele se escondeu no fóton Só isso que eu te falo Meu Deus Não sabe nada, Daniel Ah, não, eu vou embora Não ligar pra polícia, não Melhor O que a polícia vai fazer com um bicho de mais de 5 metros de altura? Me ajudem Qual que é o ponto fraco do Jumbo Josh? Porque agora a gente não tá lidando só com a alpila A gente precisa saber do ponto fraco do Jumbo Josh Da alpila, um dos venetinhos me falaram nos comentários Que o ponto fraco era a altura Era só jogar ela num lugar muito alto E que se de preferência fosse um lugar muito, 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 muito profundo Que ela morreria Tipo um poço sem fim, sabe? Então não é alpila Aí a gente precisa saber agora qual que é o ponto fraco do Jumbo Josh Porque ele é extremamente grande e forte e sinistro e monstruoso Como que a gente que é só mortais e seres humanos pode vencer um monstro desse Venetinhos, a gente precisa de vocês pra poder vencer esse bicho Gente, já estamos aqui pra gravar mais um vídeo E como vocês estão vendo aqui Eu tô com um lanche da Kissy Missy Isso mesmo Eu tenho medo dela Um McLanche feliz da Kissy Missy Sim Eu prefiro o lanche, mas ela eu não prefiro não Tenho medo dela, Vinícius Ah, mas vai ser pelo lado bom Tem um suquinho pra você acompanhar Venetinhos, esse lanche aqui eu comprei na Deep Web Isso mesmo, aquele site macabro Eu comprei ele e lá falava que quem comesse ele ia ter uma experiência surpreendente Eu não sabia o que era o Deep Web É, eu falei pra ela agora e ela tá com medo, gente Eles dizem que vai ter uma experiência surpreendente ao comer o lanche da Kissy Missy Porque ele é todo enfeitiçado, ele é poderoso, ele não é um lanche normal Então eu quero o viking tem coragem E eu já comi o do Huggy Young, você vai comer o da Kissy Missy agora Ai, Vinícius Vai que você come, Dona Alacrestre pelo rosa em você Não, muito obrigada, eu não quero pelo rosa não, nem marrom, nem azul, nem nada Chega de pelo A Elidinha vai comer o lanche da Kissy Missy Só afinal Mas vai ter que comer, né? Porque o Venet já comeu, não é justo só o Venet se ferrar Ai, Vinícius, tô com medo de virar bicho Eu comi o Huggy Young e ele foi invocado aqui, ele veio aqui Mas se comer aqui da Kissy Missy, o que será que vai acontecer? Uai, ela também vai aparecer? Tá doido? Não, não é o mesmo lanche, é o mesmo boneco Uai, Vinícius É outra coisa Não faz sentido Bom, gente, é um mistério que vai acontecer A gente não sabe o que vai acontecer É por isso que a gente tá gravando pra vocês, trazendo conteúdo diferente Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber notificação dos próximos vídeos Lembrando que tá saindo vídeo todos os dias, às seis e meia Então deixa o like e manda o vídeo pros seus amigos pra gente ajudar esse canal a chegar em um milhão de inscritos que tá demorando e o Venet é o brabo Like, muito like Like, like, like A partir do momento que você comer esse lanche, você vai acordar pra sua vida Talvez você acorde até em outro mundo Eu não, então eu não vou comer, não Não quero, ixi, já basta esse mundo, agora outro também Mas é o mundo da Kissy Missy Vamos abrir, tá preparado? Vai O mundo dela deve ser tudo rosa, né? Até onde me parece, está tudo normal, né? Um lanchinho, uma batata, o que mais? Até onde eu vejo Pode comer, Venet Uma batata Caiu batata aqui, Alitinha O lanche sempre muito pequeno Isso é um absurdo O valor desse lanche, do tamanho dele É, Alitinha, mas foi caro Porque ele é um lanche com poder Veio dos Estados Unidos, porque a gente não comprou aqui A gente comprou pela internet Num lugar, num site mó bizarro Será que esse lanche Pegaram um lanche normal Só que aí eles fizeram todo um feitiço, uma magia Chegaram um poção mágico da Kissy Missy Mergulharam, deixaram de molho Então esse lanche aqui não é normal Ah, não vou comer isso não, então, Vinícius Eles só usaram o lanche como um meio de transporte da poção pra você ingerir, entendeu? Já não gosto de lanche, ainda vou comer um lanche fedido Vai comer sim, Alitinha O lanche é a batata, vai Come um pedaço Não, tá doido? E se nós dois se transformar? Então Então o que? Aí fica dois Hang Yang e mulher Você vira Kissy Missy Ainda eu tento ir atrás pra tentar te recuperar Mas se os dois virarem, quem vai salvar nós? Ninguém Mas daí eu acho que a... Como que chama? Dura pouco Dura o que pouco? A gente virar do Kissy Missy Tá entendendo? Não sei Com o que a gente vai saber do Hang Yang foi pouco Eu só tomei um pouquinho da poção, você lembra? Agora a Kissy Missy eu não sei como vai ser o lanche Então vai, Alitinha Ai, tô com medo Dime, dime, dime Boa sorte, vai Eu vou comer só a batata, que eu gosto mais Não, o lanche também O lanche também Vamos, 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 vamos Aí Alitinha, o lanche Isso daqui foi o órgão de alguém Pode ser as tripas do Hang Yang Ai, não sou fã de lanche Mas vai ter que comer mesmo assim Gente, eu acho uma absurda Um trenzinho dessa mãe, cara Ou isso aqui é plix É picles, não é plix Tá bom, não? É lógico que não vai estar Tá com poção? Não, Alitinha, tem que comer mais Tá bom, Alitinha Tem que comer mais, Alitinha Ai Ai É gases? Ai É peido, né? É, peido Porque nem comeu direito, já tá gritando Nem fez efeito no seu corpo ainda Nossa, que não, nossa Gente, que negócio ruim Esse é o lanche da Kissy Missy, gente Eu acho que deveria ser rosa Quem faz poção vai querer ficar pesquisando sobre A batata é mais gostosa O corante pra colocar em lanche Eu acho que essa Kissy Missy tá muito, muito, muito decepcionada com o lanche dela Diretinhos, então Alitinha acabou de comer o lanche da Kissy Missy Nós vamos esperar um tempo Vamos, é, e a batata também Nós vamos esperar alguns minutos pra ver se dá algum efeito, alguma reação Quem sabe dá e quem sabe não dá Não dá pra saber, às vezes a gente foi enganado A gente só gastou o dinheiro dele à toa E nada acontece, entendeu? Então acompanha aí, deixa o like Tomara Pra vocês, vocês vão piscar e a gente já vai voltar Mas pra nós vai ser um tempão, ó Gente, a Alitinha tá passando mal, parça Faz uma hora que ela comeu e ela tá com dor de barriga Tá doendo muito, parece que tá enfiando uma faca nas minhas tripas Gente, a única coisa que deu nela é vontade de cagar Ela comeu o lanche amaldiçoado e quer cagar Ninguém tem direito de cagar? Não Ninguém caga? Não Não? Não Ah, e pé chique, que não caga O Venete não caga, o Venete solta flores Ai, Venete, me ajuda, gente Ai, eu vou soltar flores Não, só o Venete solta flores Ai, Thiago, meu barriga tá doendo Na verdade, você solta cocô, né? Você não solta cocô, na verdade, você solta Thiago É por isso que ele nasceu Você foi no banheiro e defecou e saiu ele O Thiago Olha que beleza, linda que ele é Olha que feio Thiago tá entendendo nada Thiago, eu comi aquele lanche do Hang Yang menina Que? Que simice Aquela menininha rosa Ai, gente, vou te ver essa historinha de desenho animado Ah, então você vai ver, Otara, que ela aparecer lá no seu quarto Eu só vou acreditar quando eu vi mais aquele monstro na minha minha casa Ah, então demorou, tomara que ela vai lá e te dá um cuecão Eu duvido Eu fico indo no banheiro, tchau Olha lá, Lidinha, vai fazer um cocô só Mas depois faz uma hora Ai, vou pegar De novo, parça Só por causa do lanche Peraí, o bicho, mas ela já caga o dia inteiro Agora que esse lanche, então Não, parça, imagina se você comesse lanche O Venete nunca é Porque o Venete tá acostumado a comer essas coisas Eu tenho dó de quem mora na sua casa Porque, parça O Venete tá acostumado A rua inteira ia impregnar Com o cheiro da sua bota Eu cago mais cheiroso, Otago É, caga, é uma cheirosa Uma cheirosão É, caga Parece perfume importado Meu cocô é da França, filho É Cocô francês É, é da Lacoste 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 Ah Olha, Lidinha, saí desse banheiro Faz uma hora que você tá aí É, Lidinha, já faz uma hora que você tá cagando, né, Lidinha Ah, parça Que que é isso? O cocô virou o cacicinice, parça Gente, pelo amor de Deus, parça Gente, o que que eu faço, parça? Olha lá Vai Você engoliu minha mãe, parça Gente, aqui em cima você engoliu minha mãe O que eu vou fazer, gente? Vou trancar essa porta, vou trancar Gente do céu, parça O que que o Vinete vai fazer agora, parça? Não, eu não imaginava isso Ai, meu Deus Olha isso, tu vai trancar a porta, parça Meu Deus, parça Vinetinhos Eu preciso me esconder Eu preciso me esconder em algum lugar muito escuro É um lugar bem esconderijo mesmo Eu acho que se eu ficar aqui na dispensa Ela nunca vai me achar Não, eu tô nem na dispensa, gente Ai, meu Deus, ela deu uma volta, parça Ai, parça, eu tô fácil agora Tô chegando perto Socorro, parça Ligou a luz, parça Ela tá aqui, parça Olha a sombra Ai, meu Deus Que desespero, parça Socorro Eu tô pra errado Como que eu vou sair daqui, gente? Eu tô trancado Gente Acabou pro Vinete, parça Por que que eu fui deixar ela comer esse lunch? Parça Eu vou ter que ficar aqui, trancado Até Ai, parça Socorro Gente, eu vou ter que acabar Esperar acabar O efeito Do lanche Só na hora que acabar Eu vou poder sair daqui